A capoeira no colégio Alves de Oliveira é uma ferramenta extraordinária e auxiliadora no desenvolvimento pedagógico. É muito importante os pais e toda a sociedade entenderem os benefícios da prática da capoeira. A historicidade, a musicalidade e os movimentos da capoeira trabalham com os dois hemisférios cerebrais. Desenvolvendo a coordenação motora e criando um equilíbrio entre razão e emoção. Deixa a fé de valha e é massa preta. Se não sabe a minha história, entra aqui e vou te contar. Por que calcebeira? Quem comprou foi a mãe, né? Ela pagou. Então ela tem que trazer e a gente não vai saber qual é a cor. Sempre ela tem que olhar o papelzinho da gente. Hoje vem capoeira, hoje vem da mãe. Ela sempre tem que olhar. Conhecimento Ter o privilégio de se aprofundar na única arte marcial reconhecida como patrimônio e imaterial da humanidade, juntando passado e presente em um só esporte. Aqui é minha casa, minha varanda, meu senhor. É bom a gente olhar de ré. Aqui é minha casa, minha varanda, meu senhor. Essa caminha nås. Aqui é minha casa, minha varanda, meu senhor. Aqui é medir. A gente tem que poder fazer os movimentos, a gente poder fazer tudo que a gente consegue sem cair. Sem cair, sem joelho. Autoconfiança. A experiência de entrar numa roda onde os movimentos são aleatórios, cria a autoconfiança. O aluno passa a confiar e acreditar que ele pode quebrar os limites do seu corpo. Respeito. Fundamento da capoeira. Respeito à cultura, ao adversário, ao mestre e à hierarquia. Um movimento melhor e também com a partilha a gente ganhar as outras graduações. Senão a gente pode ser assim, a gente não tem partilha nenhuma. Aí ele vai achar que a gente já tem partilha, aí não vai dar mais nenhuma. Aí, tipo assim, a gente tem a mão verde e branca igual o peito. Aí, aí depois, a gente vai achar que a gente vai ganhar a parte branca. Aí, sabe pegar essa daqui? Se a gente quiser ir no Brasil. Através do comando e das atividades lúdicas, desperta na criança o interesse para a aprendizagem. A capoeira é um diferencial que potencializa o desenvolvimento das múltiplas inteligências, trabalhando todas elas de uma só vez. A criança que vivencia a capoeira desenvolve a percepção e o raciocínio lógico e imediato diante de situações inusitadas. Os benefícios da capoeira são inúmeros. Flexibilidade. Através dos movimentos e prática das atividades, a estrutura muscular esquelética se estende sem causar danos ou lesão. Coordenação. Capacidade de usar de forma mais eficiente os músculos esqueléticos, resultando em uma ação global mais eficiente, plástica e econômica, permitindo a pessoa dominar o corpo no espaço, controlando os movimentos mais rudes. Liberação de estresse. Interação entre pessoas. Pulga da rotina diária, combinando o exercício físico com pontos importantes. Velocidade. Dinâmico e ágil. A prática da capoeira desenvolve a velocidade física, assim como mental, inclusive em momentos de fadiga. A historicidade, a musicalidade e os movimentos da capoeira trabalham os dois hemisférios cerebrais, desenvolvendo a coordenação motora e criando um equilíbrio entre razão e emoção. Através do comando e das atividades lúdicas, despertam na criança o interesse para a aprendizagem. A capoeira é um diferencial que potencializa o desenvolvimento das múltiplas inteligências, trabalhando todas elas de uma só vez. A criança que vivencia a capoeira desenvolve a percepção e o raciocínio lógico e imediato diante de situações inusitadas. Portanto, está comprovado. A capoeira é uma ferramenta extraordinária para o desenvolvimento pedagógico. As aulas de capoeira no Colégio Alves de Oliveira são ministradas pelo Contra Mestre Monquey, do grupo Capoeiragem. E minha varanda é de frente pro mar Aqui é minha casa, minha varanda, meu dendê Aqui é minha casa, minha varanda, meu dendê Meu chapéu de palhaia, minha massa pê Meu chapéu de palhaia